Buenas! Pra você que se liga aqui no canal do TF, sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este canal que todos os dias traz três conteúdos do Botafogo e hoje alguns assuntos palpitantes aqui meus amigos botafoguenses Buenas, rima com jogador argentino, Buenas Noches, Botafogo, foi oferecido ao Botafogo o Bruno Zuculini meio campo volante argentino, volante com mais saída de bola, que está no River Plate ele foi oferecido ao Glorioso informações dos queridos amigos lá, o Matheus Medeiros do Info Botafogo e do Wellington Arruda aqui do canal do Wellington Arruda no Youtube eles trouxeram esta informação em primeira mão e eu também apurei outros detalhes partindo desta informação dos amigos também o Botafogo perdeu o seu técnico da equipe sub-17, o Neto Colucci é o novo técnico do Voltaço isso mesmo, abandonou o Botafogo lá em Minas Gerais onde terá uma partida com sub-17 amanhã o Vinícius Nogueira que será o técnico da equipe alvinegra e o Glorioso novamente terá que buscar o novo comandante durou nem dois meses o Neto Colucci como técnico da geração ali, geração 2004, 2003, meninos bons de bola e que agora ele vem para o Voltaço, equipe aqui da Cidade do Aço para tentar salvar o tricolor de aço e além disso, qual será a escalação do Botafogo para a partida de amanhã contra o Cuiabá às 21h30min? Teremos novidades? Não teremos novidades? Vou falar sobre isso neste Noite Alvinegra que começa agora sem vinheta, vambora, deixa o like aí maroto, inscreva-se, compartilhem aí, vamos às informações primeiro, eu começo com a situação do jogo de amanhã o técnico do Botafogo, Bruno Nazaroni, ainda não divulgou as escalações, a escalação nem para os atletas o Botafogo deve ir a campo com a mesma equipe que empatou em 0x0 com o Goiás fez um bom primeiro tempo, criou várias oportunidades, mas sempre errando ali naquele terço final provavelmente o Botafogo deverá jogar com Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo, Cano e Vitor Luiz Rafael Foster, Caio Alexandre, que isso aqui ronda, Bruno Nazaro novamente de extremo na outra extrema deve atuar Juan e Pedro Raul de centroavante este é o Botafogo que vai enfrentar uma equipe desfalcadíssima do Cuiabá Cuiabá tem alguns jogadores que não podem atuar aqui na Copa do Brasil por já terem jogado por outras equipes e alguns jogadores também estão machucados a fase do Cuiabá não é boa, não vence a três jogos tomou um sapeca iaia neste final de semana para o Sampaio Correia e o momento não é bom e também o Botafogo não é bom o Alvinegro, o Carioca, o Glorioso que só não ficou na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro porque ontem o Grêmio venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e com isso o Alvinegro continuou fora da zona da degola o Vasco hoje está na zona da degola o Botafogo jogará novamente pelo Campeonato Nacional no próximo sábado contra a equipe do Ceará, precisa vencer também o foco não é só a Copa do Brasil o foco também precisa ser o Campeonato Brasileiro então este é o provável Botafogo não tem como cravar essa escalação porque o técnico Bruno Mazzaroni ainda mantém alguns mistérios a respeito dessa equipe mas se eu pudesse apostar, eu apostaria nesse time mas não cravo aposto cravar é uma coisa, apostar é outra eu estou apostando neste time para enfrentar amanhã então mais detalhes a respeito desse jogo dentro do nosso Giro de Notícias às 3 da manhã aqui no canal do TEF com participação inclusive de setorista da equipe do Cuiabá passando todas as informações deste rival do Botafogo amanhã na Copa do Brasil mudando de assunto e indo para o Sub-17 o técnico Neto Colucci que assumiu o Botafogo no dia 1º de setembro saiu, o Botafogo Sub-17 saiu do Glorioso e assumirá o lugar de Luizinho Vieira que é o técnico do Voltaço ex-técnico do Voltaço o tricolor de aço degringolou na série na série C do Campeonato Brasileiro o Voltaço chegou a brigar ali pela liderança com o Brusque e tal começou a entrar numa fase negativa não vence mais ninguém e hoje até mesmo flerta com a possibilidade de ir para a série D do Campeonato Nacional Neto Colucci que chegou a ser um dos auxiliares do Voltaço nesse Campeonato Brasileiro tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Carioca ele acabou saindo e veio para o Botafogo como um up na carreira foi até mesmo isso que ele considerou mas ele achou melhor para este momento ser um técnico da equipe principal do Voltaço boa sorte para o Neto Colucci mas pelo que eu pude apurar ele ó fechou a porta dele com o Botafogo né claro saiu do Botafogo deixou o time nessa situação primeira oportunidade que tem já mete o pé é complicado né técnicos pedem sempre falam sempre não me deixam ter a continuidade no trabalho mas a primeira oportunidade que tem para sair ó quer nem pensar duas vezes então direitos iguais se o time quiser mandar um técnico embora tem que mandar eu vejo assim porque se eles podem os times também podem para a gente fechar aqui o nosso Noite Alvinegra de hoje deixa o like inscreva-se compartilhe hein Bruno Zuculini informações como eu trouxe aqui informação perdão como eu trouxe aqui no começo do nosso Noite Alvinegra de Wellington Arruda e de Matheus Medeiros o Botafogo recebeu digamos que a oportunidade de tentar um empréstimo desse jogador argentino que atua no River Plate ele já atuou aqui o histórico de carreira dele ele já atuou pelo Racing da Argentina depois foi para o Manchester City onde praticamente não atuou na equipe do Manchester foi para o Valencia Córdoba depois Middlesbrough onde fez apenas seis jogos AEK Raio Valecano onde ele atuou por onze vezes o Verona lá da Itália onde ele atuou até bastante dezesseis vezes em uma temporada e dezenove vezes na outra depois veio para o River Plate na temporada de dezessete e dezoito atuou doze jogos na dezessete e dezoito na dezoito dezenove dezenove e dezessete e na temporada dezenove e vinte apenas oito jogos na temporada vinte e vinte e um praticamente não atuou com aliás praticamente não segundo o site O Gol O Gol onde eu estou olhando isso ele não atuou com a camisa da equipe argentina é um volante que marca e sabe sair jogando eu gostava muito de contratar o Bruno Zuculini no FM era um jogador que tinha uma boa saída tinha uma boa chegada ele tem vinte aqui ó vinte e sete anos um jogador do dia dois de abril de mil novecentos noventa e três é um jogador que tem ele é irmão do Franco Zuculini também jogador que não sei se vocês conhecem é um jogador destro metro oitenta e dois setenta e sete quilos é um jogador que tem um potencial interessante tem contrato com o River até junho de dois mil e vinte e dois mas às vezes ele tem um problema físico o Bruno Zuculini ele não consegue jogar com muita continuidade um atleta que tem digamos que oscilações físicas principalmente mas tecnicamente esse eu posso falar que eu conheço conheço bem porque eu acompanhei bastante e muito por causa do FM também né o FM o FM ele tem uma lógica quando você começa a ter alguns jogadores você começa a buscar esses jogadores da vida real e o caso do Zuculini foi esse comecei a acompanhar o Zuculini primeiro no FM depois na vida real e vi que era um jogador bastante interessante mesmo a vida real imitava a brincadeira a ficção então é um jogador que creio que se acontecer a negociação que ainda não aconteceu eu entrei em contato com pessoas ligadas a Botafogo que confirmaram realmente que o jogador foi oferecido ainda não temos uma negociação que esteja acontecendo ele foi oferecido o Tulu Sosa pelo que eu pude apurar está tentando mais informações a respeito do jogador para aí sim começar uma negociação mas neste momento tem apenas o jogador foi oferecido ao Glorioso está em avaliação eu quero saber de vocês se vocês conhecem o Bruno Zuculini o que vocês acham desta possibilidade do mercado então é isso meus amigos um abraço fiquem com Deus amanhã estarei de volta aqui com mais um vídeo no canal do TF um beijo para todos e três da manhã estou de volta aqui fui um beijo E aí